Eu tenho uma pergunta bem direta para você, você se considera uma pessoa feliz, você tem clareza do que é a felicidade, você sabe aquilo que você deveria evitar diariamente para não comprometer a sua felicidade, você sabe quais são os requisitos básicos, os princípios essenciais para que você conquiste essa felicidade? Pois é, o tema da felicidade sempre foi um incógnito para mim, desde que eu descobri que eu nunca tinha tido uma aula sobre felicidade, eu venho estudando esse tema, pesquisando, não só cientificamente, mas espiritualmente também, e foi a partir disso que eu construí, que eu vou apresentar nesse sábado, dia 29 de julho, das 17h às 21h, numa aula experimental pelo Zoom gratuita, onde eu vou apresentar a fórmula quântica da felicidade. É uma honra e um prazer ter você conosco nessa jornada, para que você possa entrar no nosso grupo VIP, para receber o link com exclusividade e mais informações sobre a felicidade, é só você comentar, eu quero, comenta eu quero aí abaixo desse link, se você estiver no Instagram, ou você clica diretamente no link do grupo VIP, se você estiver no nosso grupo de WhatsApp. Sábado dia 29 de 7 às 17h, a fórmula quântica da felicidade, uma temática nova, que tem o potencial de transformar e curar a sua vida, porque a felicidade faz parte da nossa vida.